Este veículo começou a entrar em combustão em plena via pública. A população acionou o corpo de bombeiros. Quando começou o fogo, começou na parte elétrica do carro. O dono parou, aí começou o fogo. Está com 40, 40, 50 minutos que esse carro está pegando fogo sem chegar ao corpo de bombeiro. Se o corpo de bombeiro chega pelo menos dentro de 35 minutos, esse carro não vai ficar nessa situação não. A pista da Avenida Walter Alencar foi interditada pelo corpo de bombeiros que entraram em ação e tentaram não. Conseguiram apagar o fogo. O veículo é um veículo novo, um veículo de luxo, um carro importado. É um Audi. Veja só, segundo testemunhas, o veículo parou aqui e começou a incendiar. Amigo, pelo que a gente observa aí, foi perda total. Queimou tudo. Sim, sim. A gente observa que realmente há uma perda total. Tanto a lataria quanto a parte elétrica, a parte de motor, realmente, o que nós observamos são itens irrecuperáveis. As causas do incêndio é possível atribuir a partir de agora numa análise prévia? Não. Todas as causas de incêndio que nós analisamos, nós não podemos fazer análises subjetivas em cima. As causas de incêndio, elas são determinadas por uma perícia.